Iron Studios Awards, 3ª edição, começando diretamente da loja da Iron Studios, hoje é uma noite de gala, Giovanna, estamos com a Giovanna aqui. Sim, estamos com várias pessoas no background aqui, você vem? Estamos ao vivo, Vera, estamos ao vivo. E a Giovanna, primeira vez apresentando aqui, a gente roubou ela lá do palco Thunder da CCXP para apresentar o Awards. Ela entrevistou, fala aí os caras, Timothy Chamaleta, Jason Momoa, Aquaman, agora... Então é, Marcelo Dassoli, agora estou no apresentador. Hoje, tivemos mais cedo o Ironcast, eu e o Ari falamos com o Renan, papo super bacana lá sobre colecionismo, a coleção do Renan, como ele começou a colecionar e tal. Fiquei sabendo que foi um bate-papo bom. Foi muito legal, então quem não assistiu, assista, está aqui no YouTube. Hoje também vamos fazer o sorteio, porque a galera votou, a votação do... O que é o Iron Studios Awards, Giovanna? Ó, Iron Studios Awards, para quem está chegando agora, estamos na nossa terceira edição do Iron Studios Awards. A gente faz essa premiação também, para a galera participar um pouco mais, a gente tem um hall muito grande de colecionadores que fizeram a Iron ser o que ela é hoje. E a gente também quer, obviamente, premiar os estúdios com os projetos que a gente faz em conjunto com eles. Exatamente. Então temos várias categorias diferentes, com vários estúdios diferentes. Porque a galera deve estar pensando, pô, mas os caras estão fazendo prêmio para dar prêmio. Para ganhar para nós? Não é para a gente. Não é para a gente. Então, todas as peças que ganham o prêmio... Quanto só de uma! Tirando dos movie bears, que é para a gente. Mas todas as peças que ganham o prêmio, a gente entrega esse prêmio para os estúdios. Exato. Todos os anos aí, eu não vou falar muito aqui, porque a gente já vai entrar nos prêmios. Tem umas categorias, em breve a gente vai mostrar tudo de jeitinho. Então, todo mundo que votou, o voto é popular, voto online, todo mundo que votou no final do programa aqui, a gente vai chamar uma pessoa da plateia aqui para falar um número. Qualquer número. Qualquer número, e aí vai ganhar a Sentinela 2, que é aquela sentinela que tem não só o maior X-Men, que é o Gambit, que é inclusive Andresa Delgado, está aqui na plateia, ela é panzaça do Gambit, é o X-Men favorito dela. Então, tem a Sentinela, o Gambit, o Juggernaut e o Magneto. Eles estão nessa peça e uma pessoa vai ganhar. Aí sim. Tinha que ter votado na awards, né? Exato. Mas, a primeira categoria, ela é uma categoria não popular, porque ela não entra para a votação. Ah, não tem o que fazer, né? Ela é uma categoria absoluta, é a melhor pre-order do ano. Então, é a peça que mais vendeu durante esse exercício aí, desde o finzinho de 2022, que é pós o awards, até o awards de agora. Então, tem muita peça que a gente mostrou, por exemplo, na CCXP, que não está concorrendo, porque ela foi mostrada depois que abriu a votação e tal. É igual ao Oscar. É igual ao Oscar. É a mesma coisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Só faltou a Anne Hathaway aqui do meu lado, mas tirando isso, tá bacana. A Anne Hathaway já não atua mais. Então, vamos lá. Primeira categoria é a melhor pre-order. E aí já vamos direto para o vencedor. Não tem nem opções, a gente já sabe. É isso aí. Então, o vencedor de melhor pre-order do ano é Darth Vader, da série do Obi-Wan Kenobi. O Rodrigo Moreno está aqui, ó. O Rodrigo Moreno já está feliz. Ele foi consultor dessa peça, cadê? Eu não estou vendo aqui agora. Ele foi consultor da peça, como todas as peças de Star Wars que a gente faz. Então, o Darth Vader, a galera gostou dele detonado ali, a batalha com o Obi-Wan. Gostou, a gente mostrou ele durante o May the Fourth também. É verdade, aqui na loja. Aqui na loja, foi um sucesso. A galera parou para ver, lembra? A gente chegou com o Darth Vader. Nesse lugar que o Vera, que o Vera está sentado aqui. Exatamente. Há alguns meses estávamos aqui revelando a melhor PO. E foi realmente um sucesso. Então, eu não fiquei muito surpresa. Não ficou? Não, não foi. Eu também não, porque eu estava acompanhando. Ah, ele estava com a lista. Então, Darth Vader, o prêmio vai para a Disney. É isso. Disney ganhou ano passado também. Já como melhor pre-order foi o Mandalorian com o Grogu. Lembra? Ah, sim. Uma peça fantástica também. Então, o prêmio vai para Darth Vader, da série do Obi-Wan. Darth Vader 1 para 10. Muito bom. Bom. Agora, próxima categoria, gente. Essa próxima categoria é uma categoria que a gente está sempre muito em cima, né? Que é a melhor experiência de marca. Esse ano a gente fez muita coisa legal. A gente fez vários projetos bacanas em conjunto com vários estúdios. E a gente quis também trazer muito do público, né? Dos colecionadores. Então, eu fiquei muito feliz que tiveram tantos votos, assim, das pessoas que realmente viveram os eventos. E eu pensei, pô, acho que tem alguns eventos que talvez eles, algumas experiências que talvez tenham menos votos que outras. E, na verdade, todas elas estavam bem pau a pau. Então, eu fiquei muito feliz. Foi bem equilibrada. Foi bem equilibrada. As pessoas viveram, ou pelo menos acompanharam as experiências. E, enfim, foi uma disputa acirrada. Não, e é legal também porque foram tantas ações que a gente teve que escolher. A gente teve que tirar algumas e tal. A gente tem um limite ali, não dá pra colocar tudo que a gente fez. Apesar do que a gente gostaria de colocar, mas não deu. Mas o que a gente escolheu foi disputado. Então, vamos aos indicados, na verdade. Os indicados de melhor experiência de marca são Residium. Lá da CCXP do ano passado. Residium e CCXP do ano passado. San Diego. Tivemos MCM em London. Tivemos CCXP. Esse ano que a galera não tinha, não sabia. Mas só fiquem aí na cabeça, porque pro ano que vem. Teremos. Mas lá tinha, lembra? Tinha o game, o shooter. Era uma baita experiência. Não, a do ano passado. Exato, o jogo de iPad e tudo mais. Então, Residium, que é da casa. Inclusive, foi um sucesso lá fora. Foi muito legal. Foi muito bom. Outro evento que foi aqui, do The Flash. Putz, The Flash. Com Andy Muschietti e Renan Pizzi. Aqui, ó. Na nossa loja, o diretor do filme do The Flash. E o diretor da Aero Studios. E o diretor da Aero Studios. Que está aqui hoje também. Está aqui também. E eles dois juntos, a gente recepcionou o Andy Muschietti aqui. Rolou uma entrevista. O Renan presenteou ele com a festa. Pelo canal oficial da Warner. Canal oficial da Warner. Inclusive, nós tivemos depois um monte de ação envolvendo a pré-estreia. A estreia dos filmes. Então, foi super bacana. Tivemos também, Marcelo. Tesouros de Gano. Esse você manja. Esse eu manja. Porque nossos queridos amigos Jovem Nerd fizeram um financiamento coletivo baseado na história de RPG que eles criaram há anos atrás. E foi um sucesso, por sinal. E bateu o recorde do financiamento de Cthulhu. Que a gente também participou com a estátua do Cthulhu e tal. E dessa vez, a gente fez todas as miniaturas e também a estátua do dragão. Zeme. Então, também é um dos candidatos. Nós temos também o novo Jurassic Park Burger Restaurant. Que é simplesmente uma das experiências mais legais. Particularmente, que eu já fui de restaurante. Nunca vi uma parada tão imersiva assim. Ainda mais com essa dinâmica dos dinossauros. A gente já também foi lá fora. E a gente realmente não conseguiu nem comparar com o que tem aqui. Foi uma experiência muito bacana. E a gente também tinha o restaurante Natilho. Que era super popular, a galera gostava muito. Que ganhou, inclusive, já. Ganhou já, mas temos a experiência nova. Que, assim, acho que é o projeto mais ambicioso. E, com certeza, mais complexo desses 10 anos da Iron Studios. Concordo. Que a gente está lançando o livro hoje aqui, inclusive. A Renan autografando com a galera desenhando o Igor. Márcio 1. Desses 10 anos, acho que esse novo Jurassic Park Restaurant é o projeto mais ambicioso que a gente já fez. Vamos ver se a galera também achou. Concorda. Achou, concorda com a gente. Mas eu vou ser bem sincera que a gente teve um projeto tão ambicioso quanto, na minha mais sincera opinião, que foi o Balrog, que rolou na CCXP do ano passado. Só para as pessoas estarem situadas, como o Marcelo falou, a CCXP não pega, né, nesse ano. Então a gente pegou o evento que teve da CCXP do ano passado com o nosso Balrog Lifestyle Chapman. Marcelo, 6 metros? 6 metros de altura. Já aguardo, então, para o próximo Awards, o BTzão. Porque ele termina essa CCXP, então, com certeza, ele estará entre os indicados do ano que vem. Exato. Então, há outro evento aqui na loja, Gika. A gente tem um que, ó, o Pernisa está só de olho, porque ele não viu o nome rolando ainda. Que foi o nosso querido Skelebration, uma parceria com a Mattel, que, assim, está entre nós, foi um dos meus favoritos. Se eu tiver que escolher um, sem dúvida... Ah, isso é o seu favorito. Não, sei. Não sei, mas com certeza foi um dos meus favoritos, principalmente porque a gente tem muitos colecionadores que são extremamente fãs de Motu, então a galera veio, a galera engajou. A loja estava muito legal, a gente fez vários dias de evento, né? A gente fez cerca de três dias de evento e todos eles foram um sucesso. Mas ficou uns... Com o mês inteiro a loja, sim. Mas tivemos cosplayers, tivemos maquiadores, tivemos... Teve a galera infantil que veio aqui, fez maquiagem, teve o pessoal que veio fazer ilustração, então foi uma aventura super completa também, muito bacana. Então vamos lá, vamos ao vencedor agora? E o vencedor... O vencedor de melhor experiência de marca... A maior experiência de marca é... Quer dar um chute? Não, pode falar. O novo Jurassic Park Burger Restaurant. Aê! Ó, a galera concordou aí com o Marcelo, é realmente... Provavelmente o projeto mais ambicioso da Iron nesses dez anos, então super merecido, gostei. Mais um prêmio pra Universal. Mais um... Não, mais um prêmio envolvendo Jurassic Park Burger Restaurant. Envolvendo Jurassic Park também. Então... Vamos agora à próxima categoria. Próxima categoria, uma categoria que eu amo, que é melhor minicô. Melhor minicô toy art, que é o que eu mais coleciono hoje em dia. Então, ó, vamos aos indicados da categoria melhor minicô. Temos a Shuri. Shuri de Black Panther. De Black Panther. Marty McFly. Esse faz sucesso, hein? Esse é o exclusivo, com o bonezinho. Com o bonezinho. Ih! Aí temos o Skeletor. Esqueleto que brilho. Go in the Dark. Esse aí. Nós temos o Michelangelo também, que é a outra versão do minicô dele. É a outra versão, exatamente. E Deadpool Christmas Version. Esse foi um projeto muito legal. Disponível. AinosTools.com. O Natal já passou, né? Quando o programa está indo ao ar. Não importa. Mas ainda está disponível no Brasil e na .com também. Sabe o que está chegando? Carnaval. Fantasio de Carnaval é isso aí. Deadpool Christmas. Então vamos ao vencedor. Não, nós temos Loki também. Tem mais Loki? Ah, desculpa. Ele está pulando o meu favorito, que é Loki. Ai, meu Deus, eu falei. Não posso... Não pode. Você é apresentadora. Você pode fazer o que você quiser. Então tá bom. Então temos também o melhor minicô Loki, que foi um sucesso à série, inclusive assistimos, né? Acompanhamos. Gostei demais. E nessa versão também, inclusive, achei muito fofo. Com certeza um dos minicô que eu mais gosto. E o vencedor da categoria. Melhor minicô é... Deadpool Christmas Version. Ah, eu gostei demais. É o clima natalino. Mas sai que é errado também. Mas é o clima de Natal. Tem uma árvore linda aqui, inclusive, na loja. Quem vier visitar a loja agora no período natal vai ver essa área. Vai ficar até o dia 6, que é dia de reis, né, Vera? É isso? É isso? Então... É isso. Dia 6 vai ser a desmontagem. Quem quiser ajudar a desmontagem aqui com o Vera... Estaremos aqui. Pode vir no dia 6 aí para desmontar. É isso. Então, prêmio para a Disney. Outro prêmio para a Disney. Mais um. Mais um. com o Deadpool minicô. Próxima categoria. Essa eu vou apresentar, Gika? Porque é a nostalgia. É do velho. Ó, confesso. O backstage aqui foi... Eu que pedi para apresentar essa porque... Ah, é? Tem alguma... Uma aí que eu sou suspeita para falar. Mas, enfim, pode falar, Natal. Então, vamos aos indicados. Pô, só tem coisa boa. É verdade. Só no botão mesmo. Incrível. O Deluxe. Batman do Michael Keaton. Troca de cabeça com o rostinho do Michael Keaton. O primeiro Batman que marcou, pelo menos, a minha... Não, não foi porque tem o Batman 66, mas nos cinemas é o Batman do Tim Burton. DeLorean Full 7 do primeiro filme. É pirada. Dom Vito Corleone. Você vem à minha casa e me pediu para matar. E temos também Slot do... Goonies. Goonies. Que é, por muitos anos, foi o meu filme favorito da vida. Goonies. Era o filme que eu mais gostava. E a última... O último filme indicado que é uma galerinha, na verdade, é o ET. A Gert e o Elliot. Esse é um dos meus favoritos. Que é uma peça muito simpática, muito bonita também. Muito. E nostálgica porque relembra o ET que é um dos maiores blockbusters da história do cinema. Filmes muito sentimentais que a Jéssica, inclusive, é muito fã. Ela chora toda vez que fala. E o vencedor é... Eu que vou falar? Você que quis apresentar. Batman do Michael Keaton. Maravilhoso. Estava torcendo. Prêmio para o Warner com o melhor colecionável nostálgico. E não podia ser... Apesar de ser um filme novo, é um personagem das antigos. É, mas ser nostálgico. Eu fui ver Flash 3 vezes o cinema. Exato. A galera... Na verdade, a melhor parte do filme é esse Batman. É verdade. Inclusive, a gente tem essa peça, mas a gente também tem a versão dele com o Batmóvel e tudo mais. Está irada. Eu gosto de cabela. Então, prêmio para o Warner com o Batman do Michael Keaton. Uhul! E agora... Eu costumo falar que eu acho que essa é uma das categorias mais acirradas. Ah, com certeza. Mais difíceis. Que é a de melhor art scale. Para quem não sabe, seria a melhor 1 para 10. Exato. Que é o nosso... Carro-chefe. E a linha que a gente faz mais lançamentos ao longo do ano. Então, tem muita disputa. Não, essa foi difícil para a gente escolher. Inclusive, talvez vocês fiquem meio chateados que algumas opções favoritas de vocês não estão aí. Mas, realmente, foi um voto popular dentro da Iron para a gente conseguir definir... É difícil escolher os indicados. Os indicados. Inclusive, a galera vai falar Ah, mas, pô, não tem o Darth Vader que ganhou o melhor pre-order e não está entre aqui... Mas eu já sabia que ia ganhar. Justamente porque a gente já tinha esse resultado da melhor pre-order que ela é interna. A gente não colocou justamente para ele não concorrer e ganhar o prêmio duas vezes. Enfim, mas... Não sabia nem se ele ia ganhar ou não na real, mas... O Marcelo estava acompanhando. Então, vamos aos indicados. Melhor art scale. Nós temos o Thanos Infinity Gauntlet. Do Diorama. Do Diorama. Nós temos Pegasus. Olha lá. Cavaleiro de Jodhia com aparecendo. Nasgul On Horse. Nossa, isso foi no começo do ano eu nem lembrava dessa peça. Então, essa... Eu fiz questão... Eu virei e falei... Pô, Nasgul On Horse a Marcelo não lembrava, mas... É... Sabe que a galera que concorreu ao Oscar os caras lançam o filme mais perto da data de corte justamente para ficar fresco na cabeça das pessoas. Óbvio. Nós temos Cyclope Unleashed. Esse é candidato, hein? Esse é candidato. Esse é fortíssimo. Mas nós temos outro fortíssimo. Xirra no Ventaninha. Aí pega, hein? E também... Olha lá. Estreando Netflix. Vecna Deluxe. Olha, eu vou falar que... Eu gosto de todas, realmente. É difícil. Mas o Vecna... Ele é um personagem que ele me... Quando eu vi os making of, eu falei... Ah, esse aí, putz. Não sei. Os caras estão querendo criar um monstro. O Stranger Things não precisa disso e tal. Mas no fim das contas, visualmente, ele ficou muito legal. E a peça ficou incrível também. Então, ele tem um carinho especial para mim. Sim, eu também acho que a gente tem um carinho por toda a aproximação que a gente teve com a Netflix durante esse ano, que foi extremamente bacana a gente trabalhar com eles. Então, agora que a gente tem Stranger Things, e futuramente vai chegar no mercado, então ano que vem, vem forte. Mas eu vou falar que Excalibration pegou muito para mim. Então, tudo envolvendo a Xirra foi muito bacana. Eu acho uma peça maravilhosa também. Me surpreendeu super quando a gente mostrou. Mas enfim... Como só podemos ter um vencedor. Vamos só... Melhor artesquenho do ano é... Pode anunciar. que eu não sei lá. Xirra e Swiftwin. Então, ganhou aí a Xirra. Ganhou, Matel. Uhul! Aventarinha, aventarinha, a sucesso. Fiquei que ele estava nessa CXP. Estava lá com a espada da Xirra. Tava tanta peça como o Foto Opportunity. Foi muito legal. Adorei, adorei. Galera, está votando bem aqui, hein? Tá, tá. Está votando bem. Então, temos Matel aí, vencedora. Vencedora Matel. Então, vamos agora ao prêmio de melhor peça em larga escala, digamos... É uma estátuas grandes. Estátuas grandes. Na verdade, vale para um 3, vale para um para 4 e um para 20. Para 20 também. Que apesar de ser menor, em teoria, do que as um para 10... Já viu a Tiamat? As peças a gente faz grande justamente porque a escala é reduzida. Exato. Certo? Então, vamos aos indicados. Ant-Man, Deluxe, de Quantumania. Essa peça é incrível. Essa peça é muito legal. Porque ela é uma 1 para 10, mas ela é enorme, é gigante, tem um efeito incrível. T-Rex atacando Donald Gennaro. Donald Gennaro na privadinha. Clássica. Que, inclusive, é uma ativação que tem lá no Jurassic Burger, né? Você pode sentar no vaso sanitário do Gennaro. Mandalorian, N1 Starship, que é a nave dele, com o Grobo. Legal. Temos também Iron Giant, mostrada na CXP do ano passado. Maravilhosa essa peça. Essa é incrível também, nostálgica também. E Hellboy, 1 para 4, que a gente mostrou lá em Londres. Saudades. Saudades. Isso fez sucesso, hein? E mostramos também em Luca e trouxemos para a CXP, também fez muito sucesso. Tivemos aquela Roma, né? Que foi mostrada na CXP do ano passado. Do ano passado, exato. Parece muito legal também, foi super bem repercutida. E agora vamos ao vencedor, tem um palpite? Favorito? Ah, eu iria de Iron Giant. Iron Giant, pela nostalgia da Gika. Porém, o vencedor é... Hellboy. A galera gostou. Foi. Justíssimo. O filme da Universal, né? Então temos mais um filme aí para a Universal. Sobretudo de cor, a galera sabe aí, herói com sobretudo. Lá vem o Gennaro. Não tem como perder. Várias trocas de mão, troca de cabeça. É, está justo. É uma peça muito completa. Então levou para casa aí, Hellboy. Um para quatro, melhor peça em tamanho grande. Justo. Agora, vamos ao melhor Buggy Bear. Melhor Buggy Bear. Melhor Buggy Bear, Giovana. Agora a gente vai premiar nós mesmos. Igor Cato. Quem vai levar esse troféu é o Igor? Acho que sim, né? Mas é legal, a gente criou essa, porque vão ter várias waves de Buggy Bear. Sim. Então a intenção é justamente até saber qual que é o favorito da galera. Exato. Porque tem um candidato que é mais óbvio, que é o BT. Mas não tanto, nem tão óbvio assim. Então, só para relembrar os indicados, nós temos o Code, o Code, por sinal, é o troféu desse ano. Ele é o troféu desse ano, não só o troféu desse ano, como ele foi um dos Buggy Bears que fez mais sucesso lá fora. Então lá em Londres, a galera a gente sentiu que tinha uma pegada mais voltada para o Code. É verdade, é verdade. Então temos o Code, temos o Dino. Temos o Dino, que ele é muito querido aqui, eu acho também, aqui no Brasil. BT. BT, nosso querido BT, né? O Nana. Naninha. Amo Naninha. E o Tuba, que é o meu favorito. O Tuba é seu favorito? O Tuba é meu favorito para ganhar. Não sei se ganhou, porque você pode votar nesse momento, votar não, anunciar nesse momento o vencedor. Pode anunciar. Posso falar? Então, ó, o vencedor da categoria melhor Buggy Bear é o nosso querido Dino. Acho que o Renan votou. O Renan ficou votando lá. O Renan me deu as pausas de Dino. Me deu várias contas e tal. Ele me deu as pausas de fazer o Dino, mas a verdade é que a galera gosta muito do Dino aqui e eu acho isso muito interessante porque é um fato. O BT, de certa forma, ele se tornou um protagonista e foi bem acirrada essa também entre BT e Dino. A gente sentiu, tipo, pô, será que vai ser BT? Será que vai ser Dino? No final foi o Dino mesmo. Mas é muito legal a gente ver que a galera tem esse interesse pelos Buggy Bears no geral. Lá fora foi cold. A galera curte muito o Nana também nessa CCT. Eu vi muita gente falando do Nana. Então, realmente, os Buggy Bears são um sucesso muito legal. E esse prêmio vai lá para nosso escritório? Vai lá. Obrigada, galera. Obrigada a nós. E é bom saber que a galera, apesar do BT ser o principal, o que a gente mais promove, é bom saber que a galera gosta do Dino como favorito mesmo dessa primeira Wave, pelo menos. É isso mais. Obrigada a nós mesmos e a gente vai receber esse prêmio em breve. Valeu. Agora, Gica, a categoria mais importante de premiação de produtos, que é a melhor coleção. Ah, eu adoro essa. Porque o que a gente faz aqui é vender para colecionador, nós somos colecionadores, e a gente vende para colecionador. É isso. Então, anuncia aí, Gica, melhores coleções. Ó, melhores coleções. Nós temos The Flash, temos também Stranger Things, Kiss, banda Kiss. É, que a coleção completa é a banda. A banda é a coleção. É, a coleção é a banda é Kiss. Temos Senseia, também conhecido como Cavaleiros do Zodíaco. Nós temos Spider-Man vs. Villas, que é o Diorama. Que é o comics, que foi super bacana. Temos Disney, sim. Aí pegou, hein? A mensagem de 100 anos da Disney, centenário da Disney, que a gente fez uma coleção maravilhosa. Cara, difícil, hein? Você quer chutar? Ah, eu não preciso chutar porque eu li, né? Ah, você sabe? Eu li. Entendi. Mas, assim, é difícil porque a do Disney, cara, além de ser 100 anos da Disney, as peças são incríveis. Maravilhosas. Tem várias versões e tal. E foi muito completo, né? Uma coleção que realmente foi muito completa. Pra quem é colecionador vale super a pena, mas temos aí também alguns outros. Mas aqui é Iron Studios e estamos com essa licença maravilhosa que vamos anunciar agora vencedor melhor coleção, Cavaleiros do Zodíaco. Que lindo que são de Cavaleiros aqui. Falta sua banda. Ah, ela foi a banda. Quando foi a banda? Foi no primeiro awards, né? Foi no primeiro awards. Foi uma banda. Pra anunciar e agora... Nossa, o Vera vai me enxergar que eu bati o microfone. A gente, dois anos depois... Dois, três? Dois anos depois de ter anunciado com a banda e tudo mais... Estão ganhando agora a melhor coleção. Já chegou e já ganhou. Temos Yoga anunciado pra disponível. Seiya, Shun e Shiryu que a gente abriu na CCXP. Candidato pra melhor 1.10 do ano que vem, o Shiryu. Concordo plenamente. Candidatíssimo. Então leva aí a Toei, leva a melhor coleção de 2023 no Iron Studios Awards terceira edição. Uhul! Agora, GK, vou até abaixar aqui pra pegar. O troféu. Ah, você tá tão lindo. Esse aqui é o troféu. Eu amei. Que todos esses estúdios vão ganhar que a gente vai premiar 10 anos de artes estúdios com o de douradinho. E agora, o mais legal desse momento é que os possíveis vencedores, eles estão presentes aqui na loja. Ah, é? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Possíveis vencedores presentes na loja? Então pode ser que o nome que eu anunciei aqui, a pessoa vai poder vir aqui e já receber o troféu. Será? Já vai poder pegar. Então estão todos aqui? Hã? Não, alguns estão aqui. Não, assim, porque assim, era uma categoria que não tem, tirando os insiders, não tem, era só... Era livre. A galera pode votar em quem quiser, até em si mesmo. Ah. Tanto que tinha vários votos na Almaria que me disse que eu tenho certeza que foi... Eu comprei votos, na verdade. Os 95 mil seguidores da Giovanna que votaram nessa categoria. Então, vamos à primeira categoria que é o Insider do ano. O Insider do ano. O que é um Insider, Giovanna? Você quer uma Insider. Você pode ganhar, inclusive, aqui. Ó, eu acho, francamente, essa parte que a gente está anunciando agora que são as pessoas que estão sempre com a gente, é muito legal ter essa premiação justamente para prestigiar o pessoal que está sempre com a gente. É realmente uma equipe mesmo que a gente tem aqui na Iron, que é uma equipe que não está presencialmente todos os dias com a gente, mas sempre se fazem presentes da forma que dá, que são os Insiders, né? Além dos colecionadores. Eles são colecionadores, são fãs e são... Parceiros mesmo. Exato. Eles estão sempre com a gente e eles tornam muitas das coisas que a gente faz possíveis. Essa é a verdade, então. Eles merecem mais do que ninguém ganhar esse prêmio. Eles estão sempre com a gente nas ações, divulgando, comprando, não é mesmo? Sim. Então, essa categoria é para prestigiar aí todo esse grupo de pessoas que está sempre com a gente, participando das ações e ajudando. Então, vamos lá. Insider do ano. Lembrando que todos os Insiders estavam concorrendo. Estavam. Votaram. Insiders do Brasil e mundo. Insiders do Brasil e mundo. Então, melhor Insider do ano, pode falar. Dentre todos esses globais, o melhor ou a melhor Insider do ano é... Thalita Samonaro! Thalita Samonaro! Obrigada, Thalita. Tá bem. Obrigada, amor. A minha perfeitosa. Thalita. O Jess Cold. O Jess Cold. Se for falar, fala perto da Gil, de limpar o microfone. Dá um discurso aí qualquer. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que votou. Vocês são sensacionais, geniais. A todos os meus seguidores, que na verdade são meus amigos, o pessoal dos grupos. Vocês são demais e eu sou muito grata, de verdade. Isso é muito importante. Tem gente que pode achar que não é, mas é muito importante porque é a valorização de não de um trabalho, mas de uma troca de informação que eu dou com muito carinho para vocês. Deixa seu cupom aí, aproveita. Sabonaro sim. Obrigado, Thalita. Obrigada, Thalita. Parabéns. Eu quero agradecer a vocês também, né? Por proporcionar esse evento tão legal. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. A Thalita. A Thalita já pegou o troféu de volta porque ela vai receber o troféu para o nome dela. Exato, exato. Porque aqui é igual o Champions League, a gente crava o nome aí na hora. Chique. Coisa de primeira. Vamos lá. Agora, essa categoria, essa é ampla. Melhor colecionador. Melhor colecionador. Pode ser qualquer um do mundo. Qualquer pessoa. Porque aí não entra mais no hall de insider, né? Existe um hall de insiders, como o Marcelo disse, as pessoas simplesmente botavam, deixavam o nome lá, inclusive delas mesmas, né? O Renan pode ganhar. A galera pode votar. O Renan pode ganhar. Porque ele é colecionador também. Mas não foi ele que ganhou. Paulo Fachini pode ganhar. O maior comprador de Aero Studios do Brasil. Olha lá ele. Eu queria muito que tivesse dado um zoom agora. A gente põe a foto dele aqui. Pra quem não conhece o Paulo Fachini, vai ter uma foto dele aqui. Então vamos lá, Gica. Então, ó. Melhor colecionador do ano, na opinião, da galera que vota. Da galera. Melhor colecionador do ano é... Diego Orrani! Vota e vota! Oi, parabéns! Oi, parabéns! Obrigado! Obrigado! Ele que pagou a viagem pra gente lá pra 100 anos. É, aí a gente mexeu os pauzinhos. 24 horas de vitória, hein? Nossa, que demais, velho! Parabéns, cara! Gente, muito obrigado! Parabéns! Todo mundo votou, cara! Colocaram o seu nome lá. É basicamente isso. Quero agradecer a cada um de vocês que votou em mim. Obrigado pelo carinho. E tamo junto. 2024 vai ter muita coisa legal. Melhor cobertura de San Diego. Bora lá! A galera elogiou também. Muito bom, cara. Parabéns, Diego. A gente se vê lá, então. Valeu. Obrigada, Gica. Parabéns. Obrigado. Nossa senhora. Euforia. Euforia. Grandes emoções. Ó, a Vera me dando troféuzinho de novo. Porque agora, Gica, antes de eu falar da última categoria da noite, já queria agradecer a todo mundo que veio aqui na loja hoje. Veio prestigiar o lançamento do livro. Os bugbears. A todo mundo que encontrou a gente na CCXP. Ah, foi tão legal. Pediu pra tirar uma foto. Fez um elogio. A gente adora esse contato com vocês. A reação que vocês têm ao verem as peças do nosso trabalho do ano inteiro. Que tá depositado naquele momento, naqueles cinco dias ali. Então, e a gente tá aqui fechando o ano com a Wards, que também é um evento que a gente gosta. A gente agora tá meio que chorando. É. Então, queria agradecer todo mundo que veio aqui, todo mundo que votou, todo mundo que fez a Iron Studios ser o que ela é durante esses dez anos e agora em 2023. E também lembrar, porque o Vera tá batendo aqui, lembrar que pré-order do Batman do Grampard ainda está aberto, está rolando. A gente nunca esquece, né? Então vocês podem entrar a irestudes.com, irestudes.com.br, irestudes.eu pra fazer a sua pré-order do Batman, do Rafael Grampard, que eu espero que concorra ano que vem também. Acho que vai concorrer, acho que vai concorrer. Foi uma peça fantástica. Certo? Agora, Giquinha... Pra fechar com chave de ouro? Melhor canal de colecionáveis. Essa era também uma votação aberta. Galera podia votar em quem quisesse. Teve gente até que votou no Pior Geek, sabe? Aquele canal bem pequeno. Então, assim, todo mundo recebeu voto, mas teve um canal que recebeu vários. Que recebeu muitos votos. Recebeu. E é engraçado porque esse prêmio de melhor canal, ele até então, as duas premiações anteriores, ela tinha ido pra mesmo canal, que era o Diego HDM Reviews. Ele era bicampeão. Então, nesse momento de estronar um canal grande e super legal como é o do Diego... É uma responsa. É uma responsa e é um desafio, mas... que esse canal conseguiu. Então, o melhor canal de colecionáveis em 2023, voto popular, foi... Figuraça! Figuraça! Uhul! É muita gente, velho. Obrigada. Esse aqui tá com cara de marmelo, hein? Nossa, aqui não tem nada. Agora ele vai dar a notícia que na verdade ele vai acabar com o canal. fica no meio aqui. Como no bicho? Não, no meio... Tudo bem? Eu não quero pisar em nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente tava falando que a galera votou muito bem até então. Deu barra a barra. Até então. Deu barra a barra. Bonito o troféu, hein? Bonito, né? Bonito. Eu vi que a Sabonairon ganhou, mas agora que eu vi o troféu... Sabonairon. Isso aqui do que é o troféu? Que eu não entendi? É de ouro. É ouro maciço. Ah, tá. Ah, não. O prêmio o que que é? Melhor canal de 2020. Marmelo total isso aqui. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo presente. Sempre bom te ver. Obrigado. Eu tenho que agradecer os nossos inscritos, os seguidores. Obrigado. Bom fechamento esse aqui. Não é um bom fechamento? Em memória. Em memória. Em memória. Agora a gente fechou com chave de ouro. Então tá bom. Muito obrigado. É o que eu digo sempre. O que que deu? Barra a base. Sempre dá barra a base. Votação desde o princípio dos tempos dá barra a base. Desde a Bíblia. Desde a Bíblia. É isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu esteve. Eu nunca tive Fernanda Lima de perto aí. Prazer, prazer. É isso aí. Dá shopping. Obrigado. Pode levar, pode levar. Pode levar. Vocês podem levar. Você vê que eles vieram maltrapilhos, né? É, a gente tava... Não tava enraindo. Mas esse é o tom deles. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. Gi, obrigado. Um prazer apresentar com você esse programa. Obrigada por ter me dado o prestígio de apresentar com você. A honra é minha. Obrigada. Agora é o sorteio. Ah, é. A gente vai acabar o sorteio. O sorteio. Chama o Pernizila aí. Vai pra fazer. Pernizila, volta. Chama o Pernizila de volta. A gente tá finalizando. Pô, a Bera lembrou. Quem sabe faz ao vivo. Temos que... Ó, Pernizila, pode entrar de novo. A gente tem o sorteio. Você vai falar um número agora. Um número aleatório. E quem... O número que você falar é a pessoa que vai ganhar a sentinela que tem o maior X-Men vivo de todos os tempos, Gambit. Não, peraí. Mas só pra contextualizar, a gente tá com uma lista aqui, né? É, tem a lista, mas o Pernizila não viu. Temos as provas aqui do nosso lado. Chamamos de improviso aqui. Fala um número qualquer e a gente pega ali na lista pra bater. É isso. Você vem sempre aqui? Só quando tem awards. Que ano nós estamos? 2023? 2023. Pode ser 2023? Ó, legal. Gostei. Então 2023, Vera. Já fala o nome aí. Quem já vai direto. Só pra ir, Vera. Minha esposa. Ah, imagina o que é que tá aqui. Minha esposa. Ó lá, vamos ver. Momentos de tensão. Momentos de tensão. Segura a audiência. Esse troféu eu vou poder levar depois? Vai, vai, vai. É que a gente coloca o nome. Já vai ter a plaquinha lá. A moça tomou do meu nome. E a sua a gente vai pôr em memória. Em memória, né? Você viu que fizeram um velório pra mim? Fizeram? Bonito, parece que eu morri. É? É, bonito. Ah, esse nome não vai sair. Agora você vai... soltar um vídeo pra anunciar que ganhou. Um prêmio. Eu quero saber uma coisa. A gente tem que manter ao vivo aqui pra galera não achar quem tá editando. Exato. Nós estamos editando. O melhor prêmio que o troféu é se alguém que votou no figuraças ganhou. A sentimento. Vamos escupir agora. Não sei, vamos escupir agora. Não, mas certeza que não foi. Certeza. Tô nervosa. É da minha família. Eu tenho certeza que é da minha família. Você quer falar um e-mail? Ai, ai, ai. Ah, o e-mail. Tudo bem. Não precisa falar o arroba. Só o e-mail. Como? Blake a lei. Blake a lei. Então, Blake Lord. Blake Lord. Nossa, cara. Para, Blake Lord, arroba, vamos entrar em contato. Não foi, acho que não é sua esposa. Vamos errar. Talvez seja. Pode ser. Então, Blake Lord ganhou a Sentinela 2. Nossa, arroba do Tinder dela, não sei. É isso. Sigam, sigam, arroba Blake Lord. Sigam, Blake Lord. Então é isso. Pernizila, obrigado de novo. Fez dois trabalhos aqui. Dois trabalhos, a gente... Muito obrigado. Giovana, obrigado. Vamos encerrar com a Pernizila aqui mesmo. Boa noite e nos vemos em 2024. Uhul! Menos o Pernizila. Tchau. Obrigada.